Oi pessoal, tudo bom? Eu sou Fernanda França e hoje eu voltei para conversar com vocês. E hoje sobre o poder e a arrogância. Vocês já devem ter ouvido falar aquela frase Dê poder a uma pessoa para saber de verdade quem ela é. E eu acho que essa frase é totalmente verdadeira. E o que é o poder afinal? Isso depende do contexto em que a pessoa está inserida. O poder pode ser muito dinheiro para algumas pessoas. Pode ser um cargo de chefia, dependendo da empresa em que a pessoa trabalha. Pode ser uma casa muito bonita, pode ser esse poder financeiro. Pode ser o sucesso profissional e o destaque, dependendo da profissão em que a pessoa trabalha. Podem ser várias coisas. O sucesso depende de cada pessoa e depende desse contexto. A questão é, dar poder a uma pessoa pode nos fazer descobrir quem é essa pessoa de verdade. Porque o poder pode corromper e a gente pode se iludir com ele também. Arrogância. Por que a gente se incomoda tanto com a arrogância? Algumas pessoas dizem que, tudo bem, qual é o problema? Se uma pessoa realmente é muito boa no que faz, qual é o problema de ela ser arrogante? De ela ter essa certeza de que ela é boa mesmo? Acho que existe uma diferença entre autoconfiança, de você saber que você é bom em uma coisa, e você ser arrogante. Autoconfiante e arrogante são duas coisas diferentes. E eu acredito sim que quando a pessoa é realmente boa no que faz, ela não é arrogante. Esse eu acho que é um verdadeiro aprendizado. Quando a gente perceber que está sendo arrogante, é que tem alguma coisa errada. A pessoa que sabe muito, ou que é muito bom em algum assunto, ela não se importa em compartilhar o conhecimento. Compartilhar o conhecimento e ajudar as outras pessoas não faz ninguém menor do que elas. Muito pelo contrário. Então, a humildade não significa estar por baixo. Muito pelo contrário mesmo. Uma pessoa ser humilde, mesmo aceitando aquilo que ela sabe que ela é boa, ela pode ajudar os outros a crescerem também. É claro que existe uma forte força que pode nos impulsionar a mudar. Afinal de contas, se você é muito bom em alguma coisa, e as pessoas te ajudam por isso, e você é reconhecido por isso, ou se você se sente melhor por ter alguma coisa, enfim, aquilo que a gente falou de ter poder, dependendo de qual é a sua situação. Se você é realmente bom em alguma coisa, você pode compartilhar aquilo que você sabe e ajudar as outras pessoas. Mas em determinada situação, você pode ser muito bom em alguma coisa, por exemplo, sei lá, um bom pintor. E ver uma outra pessoa pintando e ter a chance de ajudar. Ou se vangloriar de que você, claro, sabe fazer melhor, ou é melhor do que aquela pessoa. Qual é a sua escolha? O que você vai fazer? É isso, pessoal. Eu acho que é pra gente poder refletir um pouquinho, e isso em todas as instâncias da vida. Quando a gente estiver sendo arrogante, eu acho que tem alguma coisa errada. A gente sempre pode aprender mais, todo mundo pode aprender mais, sempre tem alguma coisa que a gente pode aprender e que a gente pode ensinar. É isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo bem grande e até a próxima.